Ok gente, hoje vou fazer mais um vídeo para vocês aí, vou estar explicando a vocês como limpar uma curvina em casa, porque a gente tem nossas facas que a gente usa normalmente nas peixarias, a gente tem uma técnica maior, mas para poder limpar em casa, você pode usar uma tesoura dessa daqui ou uma tesoura comum mesmo, está vendo? Essa aqui é aquela tesoura de cortar frango, de cortar até peixe mesmo, ou você pode estar usando uma tesoura comum aqui, uma tesoura comum também você consegue cortar, está vendo? Ou um alicate, aquele alicate de corte, que aí ajuda você a estar limpando, essa aqui tem um corte melhor, aí você vai cortando a batalha, eu escolhi uma curvina não muito grande para poder conseguir limpar melhor, para vocês poderem aprender, mas o processo é o mesmo, entendeu? Aí vai estar tirando as babatanas todas, e depois você vem com o escamador, então os escamador que vende em qualquer lugar aí, em qualquer lojinha, vende esses escamadores que é feito com prego, que é feito com parafuso, esse escamador aqui, o escamador mais antigo, simples, que a pessoa pode fazer em casa, esse aqui foi o meu pai que fez para mim, você pode estar usando o escamador, mas eu vou ensinar no outro lado, ensinar um outro jeito para você poder fazer, às vezes você pescou, não tem um escamador em casa, isso aqui serve também, gente, para qualquer peixe, não só, para curvina, você pegou uma traíra, pegou uma tilapia, pode fazer o mesmo esquema, você não tem um escamador, não tem um pai igual o meu para fazer um escamador, o que você vai fazer? Usar uma colher, olha só, com uma colher, com a colher que você tem em casa, você escama qualquer peixe, olha, dependente do tamanho, em outros vídeos eu vou estar mostrando depois para vocês, outras técnicas de escamação, tem um jeito que a gente escama ela, cortando as escamas com a faca, fica bem legal também, aí essa pele dela sai junto com a escama, ela fica toda branquinha, fica bem legal, então quando eu aprendi, eu aprendi limpando com uma colher, está vendo? E o processo para poder estar abrindo ela, é um processo normal também, olha, como qualquer outro peixe, abre bem até o final, depois você vai soltar aqui, tem uma divisória aqui, você vai soltar a guelha, aqui, olha, fazendo bem devagar para todo mundo pegar, soltou a guelha, pega essa colher mesmo aqui, e vamos tirar as vísceras dela, olha, tirou a guelha, tirou a tripa, tirou a tripa toda aqui, olha, e aqui você vem, dá uma raspadinha para tirar esse sangue, e assim, olha, está limpinho a sua curvina, está vendo? E aí depois agora, ou você vai rechear essa curvina para poder fazer a laçada, ou vai só dar um simples retalho nela aqui, olha, para poder entrar tempero, ou nesse mesmo corte você vai cortar ela, vai fazer as postas, aí fica a seu critério. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando como fazer a posta, como fazer o filé dela, e se vocês quiserem também aprender a limpá-la pelas costas, tirando as espinhas, também eu explico no outro vídeo, ok? Fica a dica para vocês aí.